Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve parceiro, para quem não conhece, eu sou o Saulo. E, mano, acabei de terminar de gravar o último vídeo do canal, já estou gravando agora aqui novamente no CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas. E, mano, no vídeo de hoje irei fazer a batalha. Cachorro 337 versus FKS. Qual das duas caixas está melhor aqui no site? São duas caixas caras, né? Que é do cachorro está 17, é do FKS está 10. A minha humilde caixinha está às 4,70. Inclusive, no vídeo de ontem, de ontem não, no último vídeo do canal, que saiu antes desse, né? Eu ganhei uma faca e uma luva na minha caixa que está custando só 4,60, irmão. Está top demais. E se você quiser abrir as caixas mais baratas ainda, é só você entrar pelo CSGO.net, o link está na descrição. Clique aqui nesse botãozinho verde e utilize o cupom promocional SALLO, S-K-L-L-O, que você ganha 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, as caixas ficam mais baratas. Para abrir a minha caixa, por exemplo, você não precisa depositar 3 e pouco. Você pode depositar 3 e 20. Você não precisa depositar 4 e pouco, na verdade. A minha caixa está custando 4,70. Para você abrir a minha caixa usando o cupom SALLO, você precisa depositar 3 e 20. Safe do safe do safe. Está aqui, olha. Cupom SALLO, 50% de bônus na hora que você for depositar. O link do CSGO.net está aí na descrição. Lembrando, você pode utilizar o cupom quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar o sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma Karambit Lore de R$3.300. Em março vai ser outra skin. Em abril, outra skin. Então, todos os meses tem sorteios. E a de fevereiro é uma Karambit Lore, simplesmente linda. Para participar, é só utilizar o CON SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Agora, vamos começar aqui essa batalha. FKS contra Cachorro1337. Vamos abrir aqui 10 caixas do FKS a 105 dólares. A unidade da caixa é 10,50. Bora. Começando a do FKS. Vamos ver o que tem na caixa do FKS de bom. Karambit Autotronica, Dragon Lore. Eita, pega. Vamos lá. Primeira abertura na caixa do FKS e... Ó, 76. Então, já vamos aqui na calculadora. 76,15. Ah, melhor a gente ir. Depois, vamos abrir 5 vezes 10 a caixa do FKS. 5 vezes 10 vezes. Então, tipo, vamos abrir 50 caixas. Vamos lá. Depois a gente vê quanto que tem no final das contas. Acho que fica melhor. Bora. Será que deu 1? 71. Mais 10. Bora, bora. Nossa, podia passar para o lado, hein? 90. Pô, FKS. Nenhum profite. Estou achando que o cachorro vai ganhar, hein, clã? Estou achando que o cachorro vai ganhar. A sua torcida vai para quem? Cachorro, 337 ou FKS? Porra, FKS. FKS não pode comigo, irmão. 105. Agora, tem elas por elas, pelo menos. Ó, a galera está torcendo aí para o dog. A galera está torcendo para o dog. Tem gente torcendo para o FKS. Então, vamos aqui, ó. Mais 3. É... Royal Paladino. Mais 79. Ok. Abrimos, então, 50 caixas. Deu 423 dólares. A gente gastou, para abrir essa caixa, 10,50 vezes 50. A gente gastou 525. Conseguimos menos 423,63. Então, na caixa do FKS, tivemos um prejuízo de 101 dólares e 37 centavos. Ok? Esse foi o preju na caixa do FKS. Levando em consideração que a caixa dele custa 10,50 menos 33,3%. A caixa dele, na verdade, custa 7 dólares. Se você quiser abrir a caixa dele, você vem aqui, deposita, utilizando o cupom SAULO, 7 dólares. Você já vai conseguir abrir a caixa do FKS, ok? Então, por isso, a caixa dele nos custou, de verdade, 7 vezes 50. 350. Então, levando em consideração que o FKS nos deu, quanto? 525, 423. Então, levando em consideração que ele nos deu 423, foi 73 dólares de profit. Mas isso não entra, não leva em consideração, porque é uma batalha. Cachorro versus o FKS. Se você tivesse depositado a grana para abrir, teria dado bom para o seu lado. Teria dado bom para o seu lado, você conseguiria todas aquelas skins bem tops. Vamos lá, agora a caixa do cachorro, 33,7. Custa 17,50. Já é uma caixa bem mais cara. Porém, tem muita faca e muita luva. Tem 3 luvas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 facas. 6 facas e 3 luvas na caixa do cachorro, fora as outras skins maravilhosas. Vamos lá. Mesma coisa, vamos abrir 50 caixas do Dodge. Vamos ver qual vai ser a da fita. Faquinha? Ai, não. Não deu faca. Mas veio uma Uspit 30. Uma Mac 10 de 64. 149. Caralho, o cachorro tá... 149. É, não foi bom. Mas o cachorro tá... Tá como? Ligeiro, irmão. O cachorro tá ligeiro, irmão. Porra, aquela arminha ali. Mano, a caixa do Dodge até que tá boa, hein? 27, 22, 17... 174, ok, ok, ok. Mano, eu tô achando que o Dodge leva, hein? Tô achando... Na verdade, não sei. Porque o Dodge é mais cara. Ó, já é... 30 caixas. Com essas daqui, abriu uns 30 caixas dele. 27, 44... 210 dólares. Safe. Mano, o Dragon... É... Do Zé Chico com o Mixo do Dragon, 61 dólares. Mano, o cachorro tá dando muita sorte pelo estado que as esquinas estão vindo, mano. Pela caixa... Pela... Porra! Muito bom, irmão. Muito bom mesmo. Mano, eu achei que ia passar pra talon. 40 caixas, mais 200. Ih, não tenho grana. Não tenho grana pra abrir mais 10. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Calculadora. 741,35. Ok? Em 40 caixas, a gente ganhou 741,35. Aí a gente vem aqui, ó. E abre mais 10 vezes pra tirar a prova real. Eu acho que o Dog ganhou, irmão. Eu acho que o Dog ganhou. Vamos ver. Mais 145. 886 é o que a gente conseguiu. Pra abrir a caixa do cachorro 50 vezes, a gente precisou... Cada caixa custa 17,50. Então, se você for depositar pra abrir 50 caixas do cachorro, 17,50 menos... 23,3%. Você precisaria depositar 11,67 dólares, vezes 50. 583 dólares. Pra abrir, 886. Seria um profite extraordinário depositar essa grana pra abrir a caixa do cachorro. Lembrando que pra ter essa vantagem aqui, você tem que depositar usando o cupom SAULO, tá? Que você ganha 50% a mais no depósito. Se você depositar sem o cupom, você não vai ter essa vantagem. E vai ter que abrir na raça as caixas. Você vai ter que, literalmente, abrir na raça. Tá ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Quanto que custa as 50 caixas do cachorro? 17,50 vezes 50. A gente gastou 875 dólares e recebemos 886. Então, 886 menos 875. Tivemos um prejuízo de 11 dólares e 35 centavos. Então, 11,35 menos cachorro 337. Então, tá aqui, galera. Comparação da caixa do FKS do cachorro, o cachorro ganhou. Foi lucro? 8,86 foi o que a gente... Foi lucro, caralho! Foi lucro. Eu tô na Disney. Eu tô na Disney. Eu tava levando em consideração como se fosse esse daqui o que a gente gastou. Foi lucro. Foi lucro. O cachorro 337 nos deu 11 dólares e 35 de lucro. Boa, dogzera. Boa demais. Então, levando em consideração essa abertura em específico, o cachorro levou a melhora em cima do FKS. Porém, isso não significa que a caixa do cachorro é melhor que o FKS. Não. É a mesma coisa eu chegar aqui e abrir uma caixa de faca. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, entendeu? Ó, vamos, inclusive, abrir uma caixa de faca. Mas não dá pra levar em consideração o drop que vier com o drop more, entendeu? Ó, agora veio uma blue steel. Só que, se a gente vier aqui e abrir 5, 4 vezes, a gente vai ver que a caixa varia muito os drops. Então, a gente vai ver que tem várias outras skins tops que podem vir também. Vamos ver a cor aqui. Ó, dessa vez veio uma Karambit Brightwater que é muito top. 200 e lá vai pedrar, 268 doll. Vamos abrir mais 4. Vamos abrir mais 4. Que nada, bora. Bora, bora, bora. Lembrando que sempre que você for depositar, utilizar o... Uh! M9 em gama Doppler, papito! 700 doll! Cê é louco, cê é louco. O Saulinho tá profitando demais. Vamos solicitá-la pra nós, papito. Já vamos pegar essa gama Doppler pra nós como quem não quer nada. Então, no final das contas, não ganhou nem caixa 1337, nem VFKS. Ganhou a caixa de faca, irmão! A caixa de faca ganhou. Aí, Saurinho, quanto que custa a caixa de faca pra eu depositar aqui? Vamos lá, vamos lá. 161,50 menos 33,3. Ó, aqui você vê, quando você vai somar o valor, você tem que levar em consideração 50% de bônus. Quando você vai subtrair o preço da caixa, você tem que levar em consideração 33,3%, ok? Então, qualquer caixa dá pra você fazer o cálculo. Pra você abrir uma caixa de faca hoje, você precisa depositar 100 e... Vamos colocar 108 dólares. Você vem aqui, código promocional Saulo, 108 dólares. Com 108 dólares, você consegue abrir essa caixa que eu acabei de ganhar uma M9 Gama Doppler de 711 dólares. Vai tirando, papito! O bagulho tá louco, o processo tá lento. E agora, mano, vamos terminar de abrir essa grana. 10 caixinhas do Saulo. Pou! Pou! Mano, a minha caixa tá mais barata. Mas também, a chance de vir skin mais top tá reduzida. Eu gostei da minha caixa, porém, as skins mais tops não tá... Tipo, pra quem não tem muita grana pra depositar, minha caixa tá top. Só que como eu tenho bastante Saulo, eu gostaria de uma caixa mais cara. Então, eu acho que eu vou gastar a minha grana na do cachorro. Então, tipo, ó... Se você tiver pouco saldo, vale a pena abrir a minha. Agora, se você tiver bastante saldo, vale a pena abrir a do cachorro, irmão. Pou, pou, pé. Só que aí, você corre o risco de perder mais dinheiro, né? Você corre o risco de perder mais dinheiro também. Vamos lá. 10 do Dog. Vamos ver o que vem. Ó, Wildfire. Mano, da hora. A caixa do Dog ficou top, irmão. Não, 120... Não, não. Perdi 50 dólar. Ô, Dog. Ô, Dog. Ô, cachorro. Faz isso comigo, não. Ai, calma. Tá, vamos abrir uma caixinha de luva só pra ver qual que é da fita? Bora. Bora, bora, bora. Mano, Hidra Gloves. Hidra Gloves. 170 dólares. Mano, vai combinar demais. Vai combinar demais com a M9 Gamma Doppler, irmão. Chegou alguma coisinha aqui pra nós. Vamos ver o que chegou, Clá. Vamos ver o que chegou. Tomara que seja a M9. Não, chegou a Hidra. Ela veio pouco usada. Mano, é uma luvinha muito nice, na minha opinião. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ó. Float 0.13. Mano, que luva nice, mano. Bem nice essa luva. O que vocês acham? Eu achei top. Eu achei top. Mano, a faquinha veio StatTrek. Vale 827 dólares. Então, rapaziada, vamos dar uma olhada nessa faquinha lá dentro do jogo, papito. Mano, tomara que ela tenha vindo simplesmente sensacional. Senão, eu vou ficar solicitando ela até vir uma faca top. Ó, rapaziada. A faca veio float 0.03. Mano, pra uma Gamma Doppler tá muito escura, tá ligado? O que eu vou fazer, Clá? Mano, eu, o Saldo, vou recusar essa proposta. E vou ficar solicitando ela. Pra ela vir melhor. Pra ela vir uma faca mais top ainda. Mas depois, a rapaziada da live vai ver. Provavelmente a galera do vídeo não vai ver. Mas se vier uma faca muito absurda, eu trago um vídeo mostrando essa faca depois pra vocês. Fechou? Então, manos, esse foi o vídeo. Hoje fizemos a disputa. FKS contra Cachorro 1337. Ainda ganhamos uma M9 Gamma Doppler e uma Hydra Gloves Emerald. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, menz! Um beijão do Saldo pra todos vocês.